E vocês mais um vídeo no nosso canal e galera dessa vez eu tô aqui no servidor de survival games com a Gabi e com o Biel Ah, tchau Gabi Já tô com o Biel Ui, ui, ui Eu vou colocar a bundinha Ai, se você tá batendo a bunda da Gabi Menino Menino Vamos entrar na partida A gente não vai cortar nada, tá galera? Vocês vão ver tudo aqui Aí vai cortar uma... Essa é massa, boi Essa é massa Só um tinho aqui garantido Isso aqui é uma bundinha Menino Tá psicopata, psicopata Tu que é? Fica dando uns amigos É dando uns amigos? Um minuto Um minuto, depois Dez mil minutos, depois Dez mil minutos Pra boca, menino Vem pra mim Não, olho não Não olho, você é feio Mas vai entrar no vídeo E começou, Eldorado Esses VIP me zingentou Que mata todo mundo agora Safado Esses VIP miseráveis Miseráveis É Eu sempre fico vivo Ó Gabi Bora jogar Fifa Pra tu perder de novo Não Olha o canil Aham Por quê? Porque eu pego assim Aham, por quê? Eita, pega Vou começar Eita Socorre, socorre Socorre, moleque Esse VIP parece que é doido Vem com tudo Ainda vai pegar o baú Pra não deixar a pessoa com nada Tipo eu assim Sabe que tô sem nada Sem espada nenhuma Gente, olha pra mim Ai, tá aqui Ai, tá aqui Ô, seus pobres Ó, meu povo Caraca Caraca Eu quero o baú, velho Eita, tem que ter aqui Quebra, 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 quebra Quero vocês Pega eles, Gabi Pega eles, Gabi Pega eles Ah, não Vai me esperar aí Eita Eu não tô dando em mim O outro vai me matar Ah, o quê? Sim Ele é VIP, meu filho Calma, Arthur Calma, Bia Eu tenho salvo Uh, garoto Eu sou top Matei o VIP, cara Me dá isso Me dá isso Me dá isso Na boca Vou não dar um em tudo Tem um vivo Ele tá aí Eita, pega Ajuda, Gabi Ajuda Ajuda, Gabi Matei Aê, Gabi Bota aqui um coração Um coração em meio Eu tenho um boli Eu vou comer tudo Aê, bolinho Espera aí, Gabi Gabi Tem um bol aqui Dois pãozinhos Já, pra garantir O J Tá Aí tá Alagada fatal Alagada foi fatal Gente Vou dar uma tapa no Bia Pra ele se ligar Eu quero Cadê o bol? Eu não Eu tô com um machadão aqui Eu tô morrendo Morre E tu O garoto Tá só com o meu coração Ajuda, ajuda Ajuda, Gabi Dá comida pobre Eu não tenho Toma, vem cá Vem cá Que eu tenho um frangote Aqui Toma esse frangote Guilherme Vai pegar essa espalha Tá bom Gente, eu tenho quase Juntar aqui de madeira Que coisa, não? É, eu posso Olha lá Quebra essa TNT aqui Eu pedi Não vim estourar Eita, caraca Vem o cara Vim pra mim Corre Ai, ai Quando eu ia morrer É o que eu fiz Subi aqui, ó Quando eu ia aqui em cima Aí ninguém consegue pegar mais Cara, e você é a pérola Do jeito que é, né? Vou rolar Cadê o Biel? Olha, tem um pau aqui em cima Ele, eu quero Nada que preste Ei, eu tô aqui batendo em mim Que briga, menina Não, eu tô com três corações Tá com três corações Eu tô batendo em mim Porque essa eu bato em mim É, eu vou bater em mim Agora tu vai lá Eu tô com o machadão de Dime Que eu fico batendo em mim Não respeita não, meu irmão Vem pra cá, Gabi Vem pra cá, Gabi Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero uma porrada Nossa, que eu faço Eita, pega Tô com três TNT inteira Acende, acende Acende, acende Aqui eu vou acender no PVP final Como seu burro Vai logo, eu fico com parada Acende um Vem logo, Gabi Me segue Acende um Eu quero ver a explosão Acende um Acende um Cadê tu, Gabi? Cadê Gabi, velho? Cadê vocês? Eu não sei Nossa, o milho do TNT Bota um minuto Gente Gabira Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Que eu tô cheio Gabi Aí, até o milho do TNT Eu tenho esquerdo Não dá, Biotudinho Não dá, Biotudinho Não dá, Biotudinho Não dá, Biotou com 11 Me dá que eu tenho esquerdo Tem quatro ali no chão Tem quatro ali no chão Tem quatro mais Coitado, garoto Tá sem reação, gente Que malícia, né? Que malícia, né? Bota aí, ó Nos comentários Hashtag Gabi Assassina de amigos O garoto achou Só um baúzinho Acaba com a felicidade Cadê os TNT aí? Que bonito Caraca, 26 TNT Tá tendo balada Ele tá sonhando lá no lobby Espera, Gabi Ele tá tendo balada Cuidado pra não bater em mim Quando for abrir a porta, viu? Já matasse O coitado também Ele tava morrendo Não pegava Não pegava, né?